Gente, vocês lembram daquele hospital, o Zezé caiu no mato lá pra poder mostrar o terreno que ia fazer o hospital? Esse hospital aí, gente, não é feito assim do jeito que ele tá falando, que é ele que tá fazendo, não. Isso aí, ó, tem um monte de gente que faz parte disso aí, né? Embaixador, embaixador de um hospital, né? Mas aí, fazendo de conta, ou tanto que esses povos mentem, ela falou que doou 20 mil reais pra obra do hospital. Quem deu os 20 mil pra ela foi ele que deu, ele que deu. Por um acaso, vocês veem a amante trabalhando? Vocês não vêem ela num desfile? Vocês não vêem ela vendendo coxinha na feira? Ou vocês não vêem ela fazendo nada a não ser andar atrás dele? A não ser acompanhar o idoso lá, os beijos gelados, baba fria, né? Então, não tem essa, gente. Foi ele que deu os 20 mil reais pra ela. Você sabe que 20 mil reais que o Zezé não é nada? Não é nada. Pelo tanto dinheiro que esse cara tem, não é nada. Agora eu te pergunto, por que ele não pega o dinheiro dele e faz esse hospital? Aí sim, aí seria o hospital dele. Eu não sei nem por que ele é embaixador de alguma merda. Fazendo tudo que ele fez, a sujeira, a cachorrada que ele fez com a família. Eu não sei por que ele não pega esse hospital pra falar que ele é bonzinho mesmo. Por que ele não pega esse hospital e faz sozinho, mas é tia zona? Pega o dinheiro dele tudo, vende a fazenda, é o amor. Vende tudo e faz o hospital. Aí sim, aí eu vou falar, ixi, é mesmo, ó. Ele tá fazendo obra de caridade, o cara é bom, né? Agora fica querendo aparecer aí. A outra vende as roupas de marca de sujeira. E acha que a roupa dela é roupa de... Ah, não tem? Dobre, poupe. Você acha que eu vou comprar roupa usada de uma vadia dessa daí, qualquer uma? Diz que foi até dançarina dos lugares aí, do play dance lá, no trem lá. Então, gente, eu, assim, fico admirada de saber. Então, olha que eles fazem umas coisas pra chamar atenção, né? Pra ter marketing, né? Zé, Zé, você não precisa ter marketing pra fazer mentir, não. Você não precisa fazer marketing pra você mentir, não. Porque você tem dinheiro, né? E tem muita gente que te apoia. Tem muita gente amante, né? Muita gente amante que te apoia, né? Você apoiou muita gente suja na sua vida. Você apoiou muita gente que é errada na sua vida. Mas aí, o que que acontece? É, agora eles que apoiam você também. Porque eu já vi que sujo só anda com sujo, né? Então, vende tudo que você tem, faz o hospital com o seu dinheiro. Pois aí, eu vou te dar os parabéns. Não vem com essa história que ele é abaixador. Não vem com essa história que ele deu, que ela doou 20 mil. Da onde a sozinha arrumou esse dinheiro? Da onde? Do patrão, é claro. Do patrão. Porque ela é paga pra andar atrás dele. Ela é paga pra dormir com ele. Ela é paga pra viajar com ele, pra tudo quanto é lugar. Agora, vem com essa que ele é embaixador. E ela é o quê? Doadora de 20 mil real? Pô, paraquiz, tia zona. Pô, paraquiz. Você acha, então, é que, gente. Você acha, então, com um amante dessa, que nem é casada com o Zezé. Pelo menos, se ela fosse casada com o Zezé, tudo bem. Casamento, quando ele morresse, ela ia ficar com tudo, né? Mas nem casada no papel ela não é, né? Então, o que acontece? 20 mil reais por um amante, porque ela é amante, ela não tem esposo, ela não é casada, ela não pode ter o nome de esposa porque ela é amante. A marca dela é amante destruidora de lar, né? Então, o que acontece? Ela teria, né, que guardar esse dinheiro, porque amanhã ou depois ele vai largar ela. Ele vai largar ela. E ela não tem com o quê bancar aquele triplex lá que realmente foi presente. Agora, ele tá construindo pra ela um apartamento lá no Espírito Santo, lá, de frente à praia, né? Pra ir atentar os homens casados lá também. Porque a vida dela é fazer academia, não é pra ficar com saúde, não. A vida dela é fazer academia, malhar pra ficar com as pernas grossas, bonitas, pra poder pegar os homens casados. Entendeu? Eu, se eu tivesse uma vizinha dessa na minha rua, eu mandava fazer um muro. Até lá embaixo. Ela pra lá e eu pra cá. Igual, você pensa bem, que eu ia fazer um muro na rua, né? Porque não tem cabimento de você morar perto de um trem desse. Que ela fica fazendo tudo isso, passa fome, tem hora, tudo, pra ficar com as pernas grossas e põe aqui as vestidinhas mostrando fundo a calcinha pros homens poderem ficar vendo. Né? É isso que ela sabe fazer. Agora, falar pra mim que deu 20 mil real. Que é isso? 20 mil real? Que é isso? É, se eu fosse amante, eu ia dar 20 mil real pros outros de graça. Eu ia guardar na poupança, caso amanhã, se eu precisasse, qualquer coisa acontecesse. Eu tinha esse dinheiro. Agora, vocês dizem, tanto que ela é mentirosa. Ela mente que nem sente, gente. Eu não sei , gente. E aí